Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto Se chega aqui e vamos falar sobre Stranger Things Pense no bicho arretado, pense no bicho tinhoso, pense numa série danada de bom O Stranger Things Vol. 2 traz pra gente uma coisa retada de se ver, algo bem diferente do que a gente esperava O volume 2, dois episódios do quase 4 horas de, pense num negócio danado que você fica, ai meu Deus, não acaba não Stranger Things Vol. 2, chegou agora 1º de Julho aqui na Netflix pra gente assistir um dos dois volumes de Stranger Things Saiu anteriormente, você pode ver aqui no card, a nossa crítica sobre a temporada completa Que a gente recebeu antecipada agora, a Netflix não quis saber essa de, vamos mudar antes, vamos mudar depois Ela lançou pra todo mundo igual, mas esses dois episódios tem muita coisa interessante Não é o melhor coisa de, não é a melhor coisa de Stranger Things, isso não é A primeira temporada é a melhor de todas, a terceira temporada ainda vai Mas a quarta e o volume 2 não acertaram ponto nenhum É bom, é bom, é danado, é gostoso de se ver, é Mas não é aquela coisa que te pega e faz Eita, coisa boa, que delícia, não Não é, Stranger Things ele acerta os mesmos pontos Traz o mais do mesmo, não é aquela coisa Tipo, vamos botar, não tem novidade A gente já sabe que o volume 1 tem aquilo É uma continuidade longa Que a Netflix poderia Botou muita coisa E deveria ter enxugado mais as coisas Ele botou muita gordura, muita coisa desnecessária Mas tem cenas homéricas Tem cenas maravilhosas Cara, eu não vou dar spoiler aqui Mas você já deve ter levado um Ah lá, pare de spoiler assim na tua cara Spoiler, 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 spoiler Em todos os cantos da internet Quem rouba a cena é o Ed e o Dusty Ele já, a gente já veio na anterior Quem gosta de RPG, aquela coisa tola Ele rouba a cena E o Dusty sempre roubando a cena Mas uma cena que Uma cena que chama bastante atenção Nesse segundo volume É aquela cena Heavy Metal Caramba, casou bem A Max novamente Dá o ponto-chave da série Como no volume 1 E no volume 2 A lenda continua Traz uma pouca explicação da Comé Algo que a gente tinha visto ali solto Mas passou muito tempo sem falar sobre a Comé Traz essa explicação da Comé Eu gostei, tá? E se eu gostei da explicação da Comé Mostrando a Comé interligada em todos os lugares Aquela coisa No primeiro volume Tem a Rússia Tem o pai da Onze Tem uns acontecimentos O Mike Lá tentando achar a Onze A Onze tentando achar Tentando voltar com seus poderes Tudo isso é bem colocado O primeiro episódio Papai, eu não achei interessante Deu aquele A de Vamos trazer um pouco O carinho entre a Onze Não poderia ter colocado no anterior No volume 1 Que casaria bem E trazido só essas duas horas de série Que é um filme Para essa Ou então ter dividido E botado mais Mais episódios Não botei 20 episódios Logo a porcaria do volume 1 E ter entregado o que a gente esperava Não dado esse tempo de um mês e pouquinho Para a gente ver o que é isso Não precisava Mas trouxe Encheu muita gordura Colocou Falas repetitivas Colocou Viagens Eu fiquei pensando Caramba Ou a gasolina é muito boa Ou lá Eles não pagam gasolina A gasolina O carrinho do O Surfer Pizza Pizza Surfer Andou Andou os Estados Unidos todos E gasolina Eu pensando Caralho A gasolina é A 8 reais A 8 reais A gasolina acaba andando Feito um filho do cranco Filho da peste Olha a gasolina Um cara Ia pra um cara Tu ia pra outro Vai na esposa Do não sei de quem Vai na hora do dungeon Vai na casa do não sei de quem Vai pegar pizza Vai comer pizza Vai levar pra Cara É muito chão Uma das coisas muito boas Também da série Foi como a Onze Introduziu Foi usar o seu poder Ela Viu que ela tem um poder Ela é uma parte Comum Da colmeia Ela faz parte da colmeia Ela sabe como Entrar na colmeia Ela entendeu Um pouco do seu poder Fez Estalou os dedos Olha Tô aqui Foi uma resolução Muito simples Para uma problemática Mas ela Foi uma solução Bem Bem colocada A série Traz o acerto Como um todo As temporadas anteriores O conjunto A amizade A harmonia O humor O rock and roll A trilha sonora Outra coisa Bem interessante Que vocês não sabiam Que a música Que aparece As duas músicas Que aparecem Nessas duas temporadas Volume 1 e volume 2 É a que a Max Escuta E a outra Do Ed Conseguiram chegar A número 1 De escutar Você conseguiu Ela conseguiu Com o sucesso Da Netflix Elas já são famosas Mas conseguiu Dar um up A mais Nessas músicas Nesse momento Vamos dizer Elas estavam lá Naquele friozinho Naquela coisa Naquele frenesi Mais ou menos E aí com Stranger Things Stranger Things Velho Isso é um sucesso Que reacende Muita coisa Isso mostra O poder Da Netflix Com Stranger Things Né Os personagens Que nem precisava Ter aparecido Eu acho Que foi uma coisa Desnecessária Foi novamente Aquele 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 Namorado Da menina Apareceu muito rápido Não precisava É Ah beleza Deu um Ai meu Deus O que é que vai acontecer Dá aquele Ah Uh E aí Porra Caceta Caralho Mas Não precisava Não precisava Mas deu Deu um Matiçou um pouquinho Né Mais uma vez A gente consegue Ver A explicação Aquela coisa Ligada Do Personagem Da Do Verkman Aquela ligação Entre ele A onze Aquela briga Entre eles Luta Velho Coisas que dão sucesso É usar força Então Stranger Things O sucesso dele É usar força Outra coisa Que eu não achei Necessária Foi aquela Cena do skate Da Da Max Pequenininha Não é spoiler Eu fiz Tá Beleza Vai aparecer Alguma coisa Que interligue Ao cenário Beleza A onze ainda Tá Se encaixando Mas Não Não se encaixou Mas É aquela coisa Né Tem coisas Que precisa Colocar Pra dar Um equilíbrio Do sei o que Os roteiristas Nesse episódio Eu acho Foi muita coisa Pra encher linguiça Vamos lá Vamos fazer a montagem Vamos botando Bota isso Bota isso Bota aquilo Bota isso Bota aquilo E foi botando Foi botando Foi botando E depois Não voltou Pra coesão Pra trazer Coesão Pra tirar Pô Tira isso aqui Isso aqui não precisa Vamos botar ela ali Naquele canto E vamos aparecer Já ela ali Ou então Vamos deixar Dois minutinhos E Eita Plimplim Faltou o Plimplim Mas Isso não é Algo que Estraga a série Isso não é Algo que faz Com que você Deixe de ver A série Ele é Algo muito interessante A série Não caminha Homogênea Mas ela caminha Vai indo Vai indo Vai indo Dá aquela travada Dá um tempinho Que você Sabe o que ele Travou Dá um travou Mas é Beleza Vamos Vamos seguindo Vamos lá Tem aquela cena Ai meu Deus Vai acontecer Não Por que Por que Meu Deus E você Não perde O gosto Tesão da coisa Mas você vai Vai seguindo Né Gente Isso Isso é Stranger Things É A gente Tá querendo Trazer aqui Um roteiro Sobre a história Do Eddie Né Eddie Merzel Eddie Merzel É o personagem Que tá em Strange Things Ele é Baseado Em um caso Real Vocês querem Que a gente Traga esse Fato real Que aconteceu Pra basear Esse personagem Explicando Por que Tem essa história Dentro da série Do Stranger Things Se você quer Comenta aí Olha Não se esquece De se inscrever Em nosso canal Compartilhar Com todo mundo E comentar O que você achou Dessa série Por que você gostou Por que você não gostou Por que Por que Não por que 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 Comenta aí pra mim Faz esse gostinho Nerd aqui pra gente Traz o que você acha Muito obrigado Galera Nerd Que a força esteja com vocês E não se esquece Nós não somos afiliados Ao Youtube Nem ao Google Você pode nos ajudar Doando qualquer valor Aqui o nosso PicPay Ou então O nosso Pix Faz o Pix da alegria E ajuda A gente a continuar Trazendo conteúdo E um dia Ser remunerado Com esse trabalho Maravilhoso Que a gente tenta fazer Aqui pra vocês Valeu galera Nerd Que a força Esteja com vocês Tchau Tchau